E aí, galerinha! Beleza? Ó o motorzão aí já feito no lugar, né? Graças a Deus! A gente fez ele tudo e agora é só colocar a caixa de marcha no lugar, né? Que tá sem caixa de marcha. Beleza, meu filho? Dá um salve aí, dá um salve aí! E aí, o motorzão tá aí, graças a Deus! Tudo coitadinho, preto! Agora a gente vai botar a caixa de marcha e acelerar! É isso aí! Botar o radiador, que ele tá faltando! É isso aí! Valeu!